Flores do meu jardim, lindo, florido, cheiroso e maravilhoso. Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Sirlene Brisa. Vida real e suas diversidades. E no vídeo de hoje, né gente, eu quero mostrar para vocês a minha mamãezinha linda, maravilhosa, de 84 anos. Linda, maravilhosa, maravilhosa, belíssima. E quero contar um pouco do sonho dela, né, que não deixa também de ser o meu sonho, que é a construção do nosso novo lar. Olha lá, olha ali. Essa aqui é um grande sonho, né, de anos, de muitos anos. E ela vai contar para vocês aqui um pouco como foi a sua morada, da sua primeira casa, segunda, terceira e o sonho dela é vir para essa quarta. E aqui está ela para contar um pouquinho do seu, do sonho, que é morar nessa casa nova. É por isso que eu fico distante, eu trabalho em outra cidade, em Salvador, aqui é Serrinha, para realizar esse sonho. O meu também, né, que é de ter um lar. E o da minha princesa, a minha florzinha aqui, ó. Minha florzinha linda. Quando eu era criança, eu sempre fazia esse desenho aqui, ó. Esse desenho eu fazia. E Deus supriu, Deus realizou, né, que ela conseguiu esse lar aqui. Mas essa casa, ela está toda velha. A gente já mudou para aqui nessa condição. E toda rachada. Então, eu tô tentando o máximo acelerar, para poder ver ela na casinha nova, toda arrumadinha. E eu quero que ela conte aqui para vocês a primeira casa dela, como foi? se você gostar dessa história, você já deixa seu like, compartilha com os amigos. E se inscreve no nosso canal, se você ainda não for inscrito. O nome dela é Maria Luzia, ó. Como ela é linda. Ela faz uso de medicações controlada. E tá tudo sob controle. Ela tá seguindo a receita médica direitinha, né, velha? É, claro. E ela vai contar aqui um pouco. Como foi, mãe? Sua primeira casa. Minha primeira casa? Minha primeira casa foi de palha. De palha. Era coberta de palha e tapada de palha. Arrudeada de palha e coberta de palha. É. Palha de licuri, né, era? Era palha de licuri. Quando a chuva estava se formando, eu já estava correndo para a casa do vizinho, que era igual um cesto. A água passava, né? A água passava para dentro de casa. É. Claro que era palha, né? Não tinha como segurar. Depois, muitos anos dessa casinha de palha, a primeira casa que eu tinha, os cantos e o meio para sustentar a casa, eram umas furquias de um pau chamado Carrancu. Aham. Tinha as duas furquias que chamado Cumeira e tinha as quatro do Frechá. Para sustentar, né? Para sustentar. Quando eu estava no terceiro filho, estive nesse barraco. Tem um bicho no mato chamado Raposo, que ele veio para pegar no pé do menino. Foi mesmo, hein? Tinha a cabeça assim na pendoba e puxar. Olha! Mas tinha uma amiga lá que estava mais eu me visitando. Aí sei, está uma raposa, meu nego, que era o marido dela, em Rabaquete. Foi. Aham. Passado disso, eu fiz esse outro barraco de palha. Mori muitos anos. Quando estava com muitos anos, aí... Os seus primeiros filhos, a senhora, esteve nos barracos de palha? Não. O primeiro filho, eu estive na casa de minha mãe. Ah, sim. No barraco de mãe feia. Aqui é a nossa, minha mãe. Ah, depois eu fiz um barraco coberto de palha e arrudeado assim, chamado Taipa. Taipa, casa de Taipa. É, enfim, com os pau, bota um azuário em marra e faz o barro e joga ali dentro. Isso, eu lembro dessa. É, muitos anos. Depois eu fui trabalhando, arrumando uma mão de terra com um, arrumando uma mão de terra com outro. Aquela telinha que arrumava aí, eu tirava aquela paia e botava a telha. E botava a telha. Até quando passou toda a seteira, mais de tapa. Depois, uma pessoa chegou lá, viu meu sofrimento, onde eu morava, numa roça chamada Varginha. Diz, ah, vamos levar ela para nosso sítio. Vamos levar ela para nosso sítio, para amelorar a situação. Aí me trouxe ela. Lá era município de Jofilândia. Aí agora eu vim para a Serrinha. Isso. Acabou de cinco anos, o pessoal que me trouxe, queria que eu desocupasse, saísse do lugar. É. Desocupasse, que eles iam vender. Eu digo, vocês têm que me dar uma morada. Como é que eu vou debaixo dos pés de pau com meus filhos? Verdade. Aí me arrumaram essa casa. Mas uma casa já veio acabando de cair. Eu... Remendou? Remendei. Passei para dentro. Mas agora as paredes tudo rachadas. Eu tenho medo que pareça que não está nada mesmo. Porque eu vou morrer debaixo desse barro, com a casa toda rachada. E aí está mesmo? Aí está com 12 anos, que minha menina luta para fazer essa casa. Essa daqui, ó. Que é essa casa. Eu chamo a casa casa nova. É. Mas as condições ainda não deu. Vocês que têm condições, que quiser e tiver a boa vontade de dar uma ajuda, a gente a recebe de coração aberto. Verdade. Não precisa a gente marcar o que é que quer. Vocês é quem sabe. O que é que dá e o que pode dar. Verdade. Então, qualquer coisa que vim, a bem-vinda é boa. É. E a gente recebe e agradece. De coração, né? De coração. No canal de quem? No meu canal aqui, Sirlene Brisa. No canal de Sirlene Brisa. É. E qualquer coisa pode me chamar no direct lá no Instagram, Sirlene Brisa também, que eu responderei. Pois é. E também eu vou deixar os... Eu vou deixar aqui o meu Pix. Abaixo na descrição. Caso você se interesse, sinta no seu coração de nos ajudar. O valor é o que você sentir no seu coração de contribuir. Ah, eu não tenho valor nenhum. Não tem importância. Você pode compartilhar nosso vídeo. Vai chegar nos corações de quem? Vai poder ajudar a gente. É. É. Eu já tive ajuda ali, ó. Tem uma caixa ali. Aquela caixa ali já é um presente. E tudo será bem-vindo. Ah, mas eu não tenho como ir na loja comprar uma coisa nova. Mas vai descartar a sua que tá em bom uso. A gente aceita também de coração. E na casa, voltando pra casa anterior, a casa de Itaipa, eu fiz parte do dia que ela caiu, que a gente foi dormir lá em Seu Pequeno. Na casa do vizinho. Na casa do vizinho, nossa casa de Itaipa. Caiu uma banda. Aí, a gente... Eu queria ir pra casa de Itaipa. Não era por causa da trovoada. Era porque lá tinha brinquedos da filha dele. E como eu não tinha brinquedo, eu ficava doida pra ir pra lá. Aí, eu falei. Mãe, é melhor a gente ir pra casa de Itaipa. Porque essa trovoada tá aí. E pode ser que derrube a casa. Vem a forte. Vem a forte. Vem a forte ali, nossa caixinha, que eu vou abrir daqui a pouco. É, e vem a forte. E minha irmã tava parida. Ana. Não foi? Foi. Foi. Ana tava parida de novo. Aí, acabou que decidiram. A gente foi pra casa de Seu Pequeno e dormimos lá, pra passar a trovoada. E pra nossa surpresa, quando a gente chegou, no dia seguinte... Tava o lado da casa... O lado da casa todo no chão. E aí, era todo um processo pra fazer de novo, né? É. A gente ficou onde na casa de mãe? Vem a quando isso... Ana foi pra casa de mãe. Ana. Foi que tava paridinha de novo. E a gente ficou zanzando de noite e dormindo lá. E de dia tava zanzando. É, de dia ficava por ali, aí ia fazer tudo de novo. Arranjou uma pessoa pra ir fazer o barro e fazer de novo. O barro e fazer de novo. E olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui as rachaduras, ó. Ó as rachaduras. Olha aqui, ó. Ó. O mesmo tanto que tem por fora... O mesmo tanto de rachadura que tem por fora, tem por dentro. Tem por dentro também. Ó os cupim, ó. Ó. É, e sem contar os cupim, né? Ixi, mãe. Aí você tá botando remédio, ó. Já lendo. Aqui nossa janela. Agora eu sei terminar. Aqui tá a caixa que eu vou abrir daqui a pouco. A pedido de uma inscrita que ficou curiosa pra ver o que tem nessa caixa que já foi presente. Né? São louças. Já, já eu vou abrir. E agora eu vou mostrar pra vocês a casa que nós estamos construindo. Muito esforço. Muito sacrifício. Ah, Virene, você não trabalha? Trabalho. Sou salariada. Ganho um salário mínimo. Graças a Deus. E com a ajuda de vocês aqui no meu canal, tenho fé em Deus. Que em breve eu estarei ganhando muito mais pra ajudar a minha família. E poder contribuir com os animais, ó gente. Os idosos, as crianças. Isso é o que mais mexe no meu coração. Poder contribuir dessa forma. E aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a casa. Hoje era pra meu irmão tá aqui. Que ele já começou por as madeiras, mas não veio. Depois eu vou saber qual a razão pela qual não veio. Deixa eu mostrar aqui um pouco pra vocês. Por dentro. Aqui. Aqui tá as madeiras. Que eu comprei tem poucos dias. Essas caixas aqui meu irmão tá usando como andame. Porque ficaria mais caro ainda eu alugar um andame. Pra poder ele pôr essas madeiras, ó. Então aqui tem a escada. Essa escada. Cadê? Ele fez a rua, essa escada. E as caixas ele faz de andame. Ele vai montando uma em cima da outra. E sobe lá na madeira. Aqui é a sala. Aqui é o meu quarto. Vamos seguir aqui. Aqui é o quarto de minha sobrinha, né? Minha sobrinha filha. Aqui vai ser o quarto também da minha filha. Dos meus irmãos quando vierem. Minha irmã. Minha filha não se encontra aqui comigo. Já tem família. Já mora em Guarulhos. Aqui o quarto da minha mãe. Então falta cobrir isso aqui tudo, ó. Falta fazer isso aqui tudo. Aí aqui vai... Aqui vem o banheiro. Aqui é o banheirinho. E aqui a área. Aqui essa área, ó. Grande. Que vai ficar linda. Com certeza. Vai ficar maravilhosa, ó. E o meu sonho. Colocar aquele furgão aqui de lenha. Aquele que você já compra. Chega e só monta no lugar. Que foi, mãe? Vai pegar o esfreguinho. Ah, vai pegar o esfreguinho. E aí o meu sonho, claro. Terminar a minha construção. E poder viajar para trabalhar, né? E deixar ela aqui segura. Porque além das rachaduras, os fios da energia de lá já estão todos muito, muito velhos e ressecados. Então o meu medo, o que eu temo é esses fios velhos ressecados. Eu temo mais os fios ressecados do que as paredes rachadas. Porque um fio dando um circuito já foi. E minha mãe, ela tem... Ela tem aquele problema de acumulador, sabe? Além da pressão alta, essas coisas. Ela faz uso de medicações para depressão. E a cigarra achou de cantar agora, né? Sabe? Para ser o fundo musical aqui do meu vídeo. E também ela tem um grande problema que é acumulador. São tantas coisas aqui na casa. Muita coisa. Caixa, caixa. Eu não tenho como tirar tudo e jogar fora. Eu não consigo tirar. Ela não deixa. E claro que eu precisaria de um apoio psicológico para poder estar fazendo isso. Então, enquanto eu não consigo fazer isso, eu foco em terminar essa casa. E sempre dizendo para ela que não vai trazer as coisas dessa casa para botar lá, né? Porque senão não vai ter espaço para ela ficar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um pouco dos fios para vocês. Verem como estão os fios ressecados. Ressecado. O jeito que está rachado lá por fora, tem as rachaduras aqui por dentro. Olha aqui. Rachado. E... Deixa eu mostrar aqui os fios. E a questão do acumulador. Ó. Acumulador. É... Deixa eu mostrar aqui os fios, ó. As condições que estão os fios, ó. Olha aí os fios. Tudo velho, ressecado. As paredes. Aqui, ó. Adobo, ó. Vendo? Isso aqui é adobo. Claro que esse adobo é uma coisa muito boa. Mas é... É... É uma parede muito boa e segura. A questão é que... A casa é muito antiga mesmo. Aqui é a parede do quarto dela. Aqui como está. Ó. Essa é a parede do quarto dela. A parede do quarto dela. A gente pôs esses... Esses negocinhos aqui pra cima. E, ó. Sobre o acumulador, ó. É muito sério. Eu nem vou mostrar tudo, viu? Nem vou mostrar tudo. Só pra vocês terem uma noção. Pronto. Aqui é... Aqui, ó. A gente fez essa... Esse cimento pôs aqui. Mas, ó. E aqui está a caixa. Que eu vou abrir a pedido da minha inscrita que me dá total apoio aqui no meu canal. Nova Santos. E agora, claro, hora de mostrar o presente, né? Das louças que está na caixa. Que foi um dos comentários no vídeo. É... Eu perguntei o que os inscritos gostariam que eu trouxesse aqui no canal. E uma inscrita, Nova Santos, pediu que... Queria ver as louças que eu ganhei. Então, a pedido de Nova está aqui o vídeo que eu vou mostrar louça por louça. Esse presente aqui eu ganhei em Salvador, né? É onde eu trabalho. E... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Se vocês tiverem, quiserem, me presentear, presentear a minha mãe aqui no nosso lar com algum tecílio doméstico. Tudo será bem-vindo. Nós aceitamos de coração, tá bom? E quem veio aqui pra ver as louças também? Lucas. Lucas! O meu lindo, fofinho, ó. Que está sempre comigo, ó. Eu vou... Deixa que eu pego. Eu vou... fixar o celular aqui no lugar pra que eu possa tirar com cuidado sem que quebre, sem que... fique embaçado aqui o vídeo. Peraí. Tem um moço aqui também que está curiosíssimo. Tu está curioso, Lucas? Uhul. Tarararã, 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 tarararã. Uhul. Abrindo a caixa. Abrindo a caixa. Tarararã, tarararã. E Tia vai pegando com cuidado. Olha. Um, dois, três e... Olha, que lindo. Me dá, me dá. Ai, meu Deus. Olha, uma leiteira. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí que tu vai tirando de um em um. Deixa eu forrar aqui pra não... Tá ansioso. Tá ansioso. Deixa eu forrar aqui pra não quebrar, né, gente? Uma leiteira. É, uma leiteira. Ó, que linda. Aí, Tia. Ó, que linda. Deixa aí que Tia pega pra tu não quebrar. Eu não quebro, não. Um açucareiro. Olha. Olha. O açucareiro. A tampa. Deixa aqui. Tia, pega esses. Aqui o quê? Ai, meu Jesus. Me dá. Ai, meu Jesus. Aqui a tampa da mantegueira. Isso. Deixa eu achar a mantegueira. Aqui eu trouxe tudo enrolado assim no pano pra não quebrar. Aqui a mantegueira. É, a mantegueira. Ó. Deixa eu ver aqui. Olha. Não é linda? É, linda. Vamos por aqui. Atravessa pra gente servir o feijão ou a sopa. É, a sopa. Como eu queria fazer um chãozinho, é só que eu pegar no copo e dá pra ele. Eu enrolei tudo nos panos porque eu não tinha jornal. Enrolei tudo nos panos. Trouxe isso aqui. de lá do viagem, de Salvador. As xícaras. As xícaras. Pra café. Tá botando aí, Luca, que essa não quebra. Olha que linda as xícaras. Tá vendo aí, Nalva? Seu pedido. É, Nalva? É, xícaras. Tirar os panos. Que eu botei os panos pra não quebrar. Aqui é a tampa. Isso é a tampa. Ou é dessa. Não, né? Ou é dessa ou é de outra aqui. Deixa eu ver. Aqui é de pôr o leite, né? Deixa eu ver. Ah, é dessa. Essa aqui é do café. Olha que lindeza. Chique. Chique. Deixa eu ver, Lucas, que tu pegou os pires. Os pires não quebra. É, da xícara, ó. Lindo, né? Os pires. Põe aí, Lucas. Os pires. Tem mais pires. Mais pires. Mais pires. Uma travessa. Pra pôr o arroz, o macarrão, o que for. Olha o que tem aqui. Praça escurida. Pratos. Livros. O livro fica pra não quebrar. Pratos. E esse negócio de novo. Pratos. 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 É, isso aí é pratos. Pratos. Mais pratos. Xícara. Pratos. Aqui eu embalei, trouxe lá da ilha. De Salvador Até Serrinha Graças a Deus é a carona do meu amigo Irmão Outra travessa Para pôr salada ou carne Não, carne Outra travessa Para a gente pôr aquela saladinha Daora E pronto gente Essas são as louças Vou botar aqui Essas são as louças Que eu ganhei para a nossa casa nova Pronto Vídeo concluído com sucesso Olha Ana, bota ali Espero muito que vocês gostem Do vídeo Compartilhe Se inscreve no nosso canal Bate Comenta aí, deixa sua sugestão O que você quer Que eu traga aqui no próximo vídeo São 15 dias de férias Aqui né Essa tampinha é de onde Eu não sei É uma tampinha de alguma coisa Mas que não está aqui Está melhor E aí Vou botar tudo dentro de novo Porque a casa ainda não está pronta Não dá para arrumar Tem que esperar a casa ficar pronta Pelo menos a gente cobrir Pôr as portas Para poder a gente começar a arrumar Muito obrigada a todos vocês Não, não pega nessa louça aí não Para não quebrar Muito obrigada a todos os inscritos aqui do canal Tem me ajudado curtindo aqui os vídeos Estou muito grata Viu Muito obrigada mesmo De coração E Lucas está na minha frente Espera aí Lucas Deixa que te arruma Eu vou aqui para você Espera aí Deixa aí Vamos dar tchau para o pessoal Que a gente vai pôr Tudo de volta Aqui no lugar Na caixa A nossa louça E esse ajudante aqui Gente Que Eu não sei Dá licença Lucas Vem para o lado de cá E é isso aí gente Um beijo grande Para todos vocês inscritos Aqui no canal Sirlene Brisa Beijo Tchau tchau Dá tchau Lucas Tchau Vai com Deus Tchau Vai com Deus E um beijinho Um café Tchau tchau Que ainda não conhecem A minha mamãe linda Maravilhosa De 85 anos 84 Tá errando o fim Espera aí